Dois rapazes de 21 e 23 anos foram presos por furtar um pet shop durante a madrugada em Governador Valadares. Entre os materiais levados pela dupla, foram recuperados... O que que é? Pra mim aqui cortou é... Enforcador que chama? Enforcador? E até uma máquina de cartão. Ah, esse aí que é o enforcador? Que negócio que você até citou um dia desse aqui, né, meu cameraman? Pra passear com o cachorro, coloca aquilo ali, né? O cachorro no... Ah! Deixa eu chamar o Ivan Duarte. Ó Ivan! Meu Deus, até pet shop, Ivan? Pois é, Nicomedes. E esse pet shop, ele está localizado no bairro Granduquesa, aqui em Governador Valadares. Além da maquininha de cartão que você citou, foram furtados 38 enforcadores. Esses enforcadores, Nicomedes, que inclusive tem um nome meio estranho, é uma espécie de coleira especial para cães de grande porte. Uma maneira de se manter a segurança. Também foi levado um celular e 203 reais em moedas. O dono do pet shop foi quem acionou a polícia militar. Ele, inclusive, disponibilizou as imagens das câmeras do circuito interno de segurança. Depois de fazer uma análise dessas imagens, os policiais fizeram um rastreamento e chegaram até o primeiro suspeito na rua Tumiritinga, lá no bairro Carapina. O homem confessou ter participado desse furto. Ele disse, inclusive, que já havia perdido o telefone numa confusão, numa briga, que resultou num corte na cabeça dele. E também tinha gastado os 203 reais. Já o segundo suspeito de participação também confessou que estava no momento do furto. Ele foi localizado na avenida Tancredo Neves. Foi possível recuperar os 38 enforcadores e devolvê-los à vítima. Os dois homens foram presos, encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares. Você acabou de ver aí na imagem. Eu fico pensando o tanto de trabalho, Nico, que o pessoal da polícia civil tem, né? Porque tanta gente que chega pra lá cometendo esse tipo de crime, né? É, tem muitos. É chamado, tecnicamente, de pequeno furto. Pequeno furto. Vai lá, quebra uma porta. Dia desse nós mostramos aqui. Aliás, foram várias vezes o mesmo. Lá na região de Caratinga, o diretor deve estar acompanhando lá. Aí ele me fala aqui, é pescando vestido. Não tá fácil não. O sujeito chega lá, quebra a porta. O proprietário tem que colocar uma porta bonita, fazer uma vitrine bonita, um design bonito. Pra quê? É que é um expositor. Pra exibir o produto pra quem passa na rua. É uma forma de fazer uma propaganda lá no local dele, né? Coitado, ele tá sem dinheiro pra fazer uma propaganda aqui no Balanjo Geral. Apesar que a gente combina, né? É, nós não vamos deixar que tá tendendo, não. Aí ele fala, vou deixar meu exibidor aqui. Aí deixa tudo bacaninha. O sujeito vai lá, quebra, estoura, joga um paralepipo, toma pedra, quebra, leva tudo. Como se dele fosse. E sai pra rua fora. Ainda vai lá pra meu carapina. Para de sujar minha área, rapaz. Toma vergonha na cara. Nossa turma lá não gosta dessas coisas não. Não gosta mesmo não. E eu passo em outro miritinga todo dia. Pode parar meu carro aí. Eu passo em todo dia, que a minha mãe mora no morro. Pouca vergonha, rapaz. Agora eu concordo com você. Eu não gostei desse nome não, enforcador. Pode trocar esse nome, hein? Tem outro nome não? Vou chamar de corrente, ó. Hã? Corrente? Melhor, enforcador o quê? Sai fora. Coleira? Não, coleira é de couro. Você não vem... Você não perturba o negócio não. Hã? É também? Ah, ele tá certo, Ivan. Ele falou que pode chamar de coleira. Viu? De vez em quando eu fico bravo aqui, Ivan. Mas você não repara não, meu filho? Vai com Deus. Fica bravo não, Nico Almeida. Fica tranquilo. Você é um cidadão da voz serena. É um gentrinho, mano. Fica bravo não. Mas é a importância, Nico, dessas câmeras de segurança, né? O policial teve acesso a essas câmeras e conseguiu rapidamente chegar aos dois suspeitos, né? Esse furto aconteceu na madrugada, no início da manhã. O dono agiu rápido também, procurou a polícia militar, entregou as imagens. Então foi possível, em questão aí de pouco mais de 24 horas, pelo menos dar uma resposta, né? Que é o que a gente espera da polícia militar ao proprietário desse pet shop lá no bairro Grande do Queza. É que talvez você não tenha visto o que acontece. Já foi, né? É bom que ele escuta lá. É que, meu irmão é militar, né? É que talvez ele não tenha visto como é que eles conversam sobre isso. Na que vem, o margem policial já fala assim, é o fulano! Já sabe!